Este é o Residencial Quinta da Mata, lotes a partir de 250 metros quadrados. E você, já escolheu o seu? Tá vendo as obras? Super adiantadas. Agora pega carona com a gente no nosso drone e dá uma olhada aí por cima. Olha que localização fantástica, de super valorização pra você. E detalhe, com muita área verde também, é segurança de residencial fechado e com certeza muita qualidade. Aqui você vai poder construir o sonho da sua casa, da sua residência, com total tranquilidade e qualidade de vida. Faz o seguinte, o pagamento tá super facilitado também. Fala que você viu aqui no A Mais Imóveis e dá uma ligadinha no 0800-942-5151. Um corretor da construtora Pereira Wim vai visitar com você o local pra você conhecer o seu novo endereço em Ribeirão Preto. E claro, vai aproveitar pra fechar negócio. Residencial Quinta da Mata, exuberante pela própria natureza e com certeza pra você.